A Polícia Civil de São Bento do Sul prendeu um homem suspeito de ter cometido um estupro. De novo estupro? Eu não aguento mais, gente. Não aguento mais. Eu não vou bater no Bob, viu? Eu não vou bater no Bob. Vamos lá. Maico, como é que foi isso aí, Maico? Conta pra gente. Mais um caso de estupro, Maico? Pois é, Moreira. Infelizmente, mais um caso, segundo informações da polícia, esse estupro teria acontecido em Curitiba. E a vítima, uma jovem de apenas 16 anos. Ela chegou a ficar internada no hospital por conta das lesões que aconteceram por causa desse estupro. Inclusive, ela entrou em depressão e fez tratamento psicológico. A polícia conseguiu prender o homem porque seguiu os passos dele e montou uma emboscada, uma armadilha na casa da ex-mulher desse suspeito. Quando o suspeito chegou no local, foi preso em flagrante e ele já foi encaminhado para o presídio. Segundo a polícia, ele já havia sido preso por outros motivos, em Ilhéus, na Bahia, e também em Corupá, aqui no norte do estado. O nome dele não foi divulgado pela polícia justamente para não identificar a vítima deste caso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.